Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo exercícios de movimento harmônico simples. Eu vou fazer agora a seguinte questão. Um ponto material realiza um MHS sobre um eixo x, sendo sua função horária dada por x igual a 0,2 cosseno de πt mais 3π sobre 2. Para x em metros e t em segundos. Determine letra A, a amplitude, a pulsação, a fase inicial e o período do movimento. E letra B, a função da velocidade escalar. Então, para resolver essa questão, a gente tem que lembrar de algumas coisas que são importantes no MHS, principalmente a parte das funções. Então, a gente tem que lembrar o seguinte. Quando um ponto material realiza um MHS, a ideia que a gente tem que ter é exatamente a seguinte. O corpo vai executar um MHS de acordo com um sistema que a gente chama de sistema de massa-mola. Então, a gente tem que pensar assim. Se eu tiver uma mola presa a um corpo e essa mola está na posição de equilíbrio, ou seja, ela não está nem esticada nem relaxada. Esse ponto de equilíbrio a gente vai chamar de O. Se eu pegar o meu corpo e puxar até uma posição A, que é chamada de amplitude, elongação da mola, e soltar esse corpo, a força elástica vai fazer com que a mola volte à posição original. Como a mola está esticada e ela armazenou energia potencial elástica, ela vai ser puxada pela força elástica, vai passar pela posição de relaxamento, e ela vai ser comprimida até uma amplitude menos A. Essa amplitude menos A, ou seja, essa elongação negativa, ela vai ter em módulo o mesmo valor da elongação positiva. Quando isso acontece, o corpo entra em movimento harmônico simples. Então, esse sistema vai ficar oscilando, ele vai até a posição de máxima compressão, aí a mola vai empurrar o corpo devido à força elástica, ela vai esticar até a máxima compressão, e assim ela vai executando um movimento harmônico simples. O movimento harmônico simples de oscilação do sistema massa-mola, ele pode ser comparado a um movimento circular. Então, a gente pode dizer o seguinte, que quando a partícula descreve uma circunferência em movimento circular uniforme, e o corpo oscila em torno do meu ponto de equilíbrio, a gente vai ter aí o movimento harmônico simples. Aí aqui, a gente tem que começar a comparar o movimento harmônico simples com o movimento circular uniforme. Por exemplo, a velocidade angular que essa partícula executa aqui no movimento circular, ela, no MHS, é chamada de pulsação ou frequência angular. E a unidade de medida vai ser também o radiano por segundo, já que a velocidade do movimento circular é radiano por segundo. O período, ou seja, o tempo que a partícula demora para dar uma volta completa no movimento circular uniforme, vai ser o mesmo tempo, o mesmo período, que a partícula demora para fazer uma oscilação completa no MHS. E aí, a gente tem que dizer o seguinte, a comparação entre os dois movimentos, ela é de extrema importância para você entender o que está acontecendo no MHS. Por exemplo, se a gente pegar a definição de espaço angular, o espaço angular na matemática tem o nome de arco. Então, seria, eu tenho lá uma determinada curva e essa curva tem um determinado raio. Então, ela tem um determinado raio. Se eu tenho uma partícula aqui e essa partícula, ela percorre essa circunferência, quando a partícula chegar a esse ponto aqui, por exemplo, a gente vai ter descrito um determinado ângulo, certo? E essa parte aqui, que a partícula percorreu, é chamada de arco, ou seja, de espaço, que a gente tem lá do movimento uniforme, o espaço percorrido pela partícula. E eu gosto de dizer o seguinte, que para obter o angular, basta pegar o linear e dividir pelo raio. Então, o espaço angular é isso, você pega o ângulo que foi descrito pelo movimento linear e divide pelo raio. Isso é o arco. Outra coisa também que é importante é a velocidade angular. Eu gosto de fazer o seguinte, eu uso muito essa definição aqui para definir as outras grandezas. Eu não quero velocidade angular. A velocidade angular, ela é representada pela letra W. E, para eu obter o angular, eu pego o linear e divido pelo raio. Então, aqui, eu posso dizer que a velocidade linear é a velocidade angular vezes o raio. Só que, no movimento harmônico simples, a velocidade angular, vou até mudar de cor, ela chama de pulsação. A pulsação, ela usa a mesma definição de velocidade. lembra que, para a gente fazer uma velocidade, a gente pegava a variação do espaço e dividia pelo tempo? Na velocidade angular, eu vou pegar a variação do ângulo, porque quem vai variar vai ser o ângulo, e vou dividir pelo tempo. Só que, como a gente falou, a gente descreve uma volta completa. Não é? Uma volta completa da partícula na circunferência. Uma volta completa, ela tem exatamente 2π radiano. Então, eu posso definir que a pulsação no MHS vai ser 2π divididos pelo tempo ou pelo período. Outra grandeza que a gente vai determinar, que ele pediu, é o seguinte, ele não deu aqui a função horária da posição, que isso aqui é a posição. Então, para a gente determinar a função horária da posição, a gente tem que lembrar o seguinte, que a função horária da posição, ela também pode ser chamada de função horária da elongação no MHS. Então, o que a gente sabe? Que a posição ocupada no instante T por uma partícula de movimento circular uniforme, com referência a uma circunferência de raio A, que é a nossa amplitude? Veja bem, se de O a O', eu tenho o diâmetro da circunferência e o O e o O', eles coincidem com a amplitude do movimento harmônico simples, a gente pode dizer o seguinte, que do centro da circunferência até O ou do centro da circunferência até O', eu vou ter o raio. E esse raio é coincidentemente e propositalmente comparado à amplitude do movimento harmônico. Então, a gente pode dizer que aqui eu estou executando um MHS e aqui um movimento circular uniforme. Então, olha a ideia de arco. quando a partícula saiu daqui e veio até a sua posição de equilíbrio, no movimento circular, o corpo executou um arco e esse arco determinou um ângulo. Então, a gente pode dizer que se esse cara aqui é o raio da circunferência e esse aqui foi exatamente o pedaço que a mola comprimiu, a gente pode fazer a seguinte comparação. Eu tenho ali um triângulo retângulo. Eu vou fazer esse triângulo aqui fora. Onde aqui é 90 graus, aqui é o ângulo Φ. Aqui é o raio, que eu vou chamar de R, e aqui é a elongação da mola, que a gente chama de X. E aí, o que eu vou fazer? Eu tenho que lembrar lá da trigonometria o seguinte, esse aqui não é um cateto adjacente a esse ângulo e esse aqui não é a hipotenusa. Então, qual é a relação trigonométrica que me dá cateto adjacente sobre a hipotenusa? A bola cateto adjacente sobre a hipotenusa, isso só pode ser o cosseno. Então, eu sei que o cosseno do ângulo vai ser o quê? O cateto adjacente sobre a hipotenusa. Hum, entendi. Então, a gente pode escrever que o cosseno do ângulo vai ser quem? X sobre R. Isso. Então, o X vai ser igual a quem? A R cosseno do ângulo. Certo? Aí, eu te pergunto, quanto que vale o raio da circunferência? A gente não disse que o raio da circunferência é a amplitude do movimento circular? Então, aqui, a gente vai substituir por A. Então, fica X é igual a A cosseno do ângulo. Beleza. Bola, mas como é que a gente vai determinar aquela parte que diz que tem que somar T, que está dentro do parênteses, na fórmula, essa parte aqui? Então, para eu determinar aquela parte ali, eu tenho que lembrar de uma coisa que é muito importante. No movimento linear, a função horária do espaço é S igual a S zero mais VT. No movimento circular, a função horária do espaço angular vai ser exatamente essa aqui. ângulo final é igual a ângulo inicial mais a velocidade angular que é W vezes o tempo. Então, se a gente pegar esse cara aqui e substituir por isso aqui, já que o φ é igual àquele cara ali, a minha função horária da posição ou da elongação fica A cosseno de φ zero mais ωt. Então, essa aqui é a minha função horária da elongação. Certo? Agora, compara comigo aqui na letra A. x é igual a 0,2 cosseno de πt mais 3π sobre 2. A minha equação da elongação é exatamente o que? A cosseno de φ zero mais ωt. Então, eu vou escrever aqui x é igual a A cosseno ωt mais o ângulo, mais o ângulo. Então, agora, eu posso perguntar assim, quem é esse cara aqui? Ah, esse cara, o A, é a amplitude. Então, quanto que vale a amplitude? A amplitude está aqui. Então, a gente sabe que a amplitude vale 0,2 metros. Lembrando que a amplitude é o que a mola está esticando ou encolhendo. Depois, a gente pode determinar quem é a fase inicial. A fase inicial é o ângulo inicial. Então, a gente sabe que esse cara aqui, que é a minha fase inicial, ela vale 3π sobre 2 radiano. Agora, a gente pode determinar também a pulsação. Lembra que eu falei que pulsação é a velocidade angular? Então, vamos identificar ali, onde que está o W? Olha o W aqui. Então, ele vale quem? Ah, o W vale π radiano por segundo. Lembrando que W é velocidade angular, por isso que é radiano por segundo. Show? Aí, agora, fala assim, bola, beleza. Só que ele quer o período. Aonde que eu vou tirar o período disso aqui? Ele quer o período desse movimento. Então, você tem que lembrar o seguinte, que velocidade angular, ou seja, pulsação é 2π sobre o período, porque período é tempo. Então, eu vou escrever aqui, pulsação é igual a 2π divididos pelo período. Então, período vai ser igual a 2π divididos pela pulsação. Então, período vai ser 2π divididos por π. Simplifica-se os π eu sei que o período vai ser igual a 2 segundos. Beleza? Essa foi a letra A. Agora, na letra B, ele quer que a gente determine a função da velocidade escalar. A função da velocidade escalar, ela pode ser obtida com a mesma ideia que a gente obteve a função horária da posição. Para a gente obter a função horária da velocidade no MHS, a gente vai comparar a velocidade instantânea no MHS determinando a sua projeção da velocidade do movimento circular sobre a trajetória do MHS. Então, a ideia permanece a mesma. Porque, veja bem, quando a gente deixa eu voltar naquela figura lá do início, quando a gente pegou e estava com a mola na posição relaxada e esticou até aqui, quando a gente esticou aqui, a velocidade inicial era zero, porque ela está parada, você está segurando a bola, né? Quando você solta a bola, ela começa a ter velocidade, ó, e ela passa no ponto de equilíbrio com uma velocidade máxima. então, veja bem, ela está aumentando a sua velocidade. A mesma coisa vai acontecer no movimento circular, ó, aqui ela vai diminuindo a velocidade, quando ela chega aqui, a velocidade é instantaneamente nula, depois ela volta a ter velocidade. Quando ela passa por aqui de novo, ela tem sua velocidade máxima. Então, ela está circulando aqui, ela está com velocidade variando ali. Então, a gente pode pensar aqui no seguinte, que nessa direção aqui, eu tenho a velocidade tangencial, ou seja, a velocidade do movimento circular uniforme. E aqui, comparando, né, o movimento circular com o movimento harmônico simples, a mola, como ela está puxando o corpo, esse corpo adquiriu uma velocidade aqui. Então, no nosso problema eu posso dizer o seguinte, que esse cara aqui é a velocidade no movimento circular uniforme, e aqui, nessa direção, é a velocidade no mhs, e esse aqui é o meu ângulo. Então, veja bem, lá da matemática, qual é a relação trigonométrica que vai me dar cateto oposto sobre a hipotenusa? A bola cateto oposto sobre a hipotenusa é o seno do ângulo, então, vai ficar cateto oposto sobre a hipotenusa. Ah, então, eu posso escrever que seno do ângulo vai ser a velocidade no mhs divididos pela velocidade no movimento circular uniforme. Entendeu? Então, a gente pode dizer o quê? Que a velocidade no mhs vai ser a velocidade no movimento circular uniforme vezes o seno do ângulo. Aí, você fala, e daí? Como é que eu vou resolver isso? Você lembra como é a velocidade no movimento circular uniforme? A velocidade linear? Lembra que eu escrevi aqui para você que a velocidade angular é a velocidade linear divididos pelo raio, ou seja, a velocidade linear é a angular vezes o raio. Então, aqui, eu vou escrever assim, velocidade no mhs vai ser o quê? A velocidade angular vezes o raio vezes o seno do ângulo. Então, a gente tem que lembrar o quê? Que o raio é a amplitude do mhs. Então, aqui vai ficar assim, v do mhs vai ser igual a w vezes a seno de quem? A gente não sabe que o fi é igual a fi zero mais ômega t? Então, aqui vai ficar fi zero mais ômega t. Porém, a gente tem que ter um cuidado aqui. Eu vou até botar de vermelho. Quando ele sai de A e está indo em direção à posição de equilíbrio, note que ele está indo no sentido contrário do eixo x, não é? Então, a gente pode afirmar que isso aqui é um movimento retrógrado. O que significa um movimento retrógrado? Significa que a velocidade é uma velocidade negativa. Então, a gente pode dizer que se a velocidade é negativa, a gente tem que colocar um sinal de menos aqui. Então, a função horária da velocidade no MHS é menos ωA, velocidade angular, pulsação vezes amplitude, seno de fase inicial, mas velocidade angular vezes o tempo. Certo? Então, agora, ele quer que a gente determine qual é a equação, olha só, qual é a função da velocidade escalar. O que a gente sabe? Eu vou botar aqui como letra B, esse aqui era a letra A, certo? A gente não sabe que a velocidade no MHS é igual a menos ωA seno de φ0 mais ωT, certo? Então, a velocidade no MHS vai ser igual a menos a velocidade angular a gente sabe que é π. Quanto que vale a elongação, a amplitude? 0,2 vezes o seno de a fase inicial, 3π sobre 2, mais a pulsação que vale π vezes o tempo. organizando isso aqui, eu sei que a velocidade no MHS vai ser menos 0,2π vezes seno de quem? De 3π sobre 2 mais π vezes t. Entendeu? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.